Cacau Borges, Cacau, o gigante da comunicação. Marcelo, mas já terminou, tem Nelson pedindo, ele preferiu virar da direita pra Robson, vai dominar, reta mais mal no gramado na ponta direita, abre o espaço no cruzamento, vai partir o cruzamento de pé na direita, olha o machinho de cabelo, Marcelo. Amigos de três, partindo o pudim de amizadeira, depois do cruzamento perfeito do Robson, na cabeça, o mistério complementou o goleiro, que nada pode fazer, Eram decorridos trinta e dois, três e dois minutos nessa primeira etapa, Marcelo Pudim, o dono da camisa dez, manda pro placar, amigos de Pudim, o presidente Vargas zero, está inscrito, hein, Marquinhos? É aquela história, Cacau, não vai de um jeito, mas sim o Pudim tentou do outro, tentou duas vezes com um pé, não foi feliz da finalização, aí agora ele foi de cabeça, e guardou, e sai na frente, amigos de Pudim aqui no Rio Branco. Agora, amigos de Pudim um, presidente Vargas zero. Olha, o Príncipe Negro chegou, meteu na frente, tocou, a pelota ali pro jogador, que é o Marcelo, a bola sobrou ali pro dezessete, chegou, gol, 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 gol. Acabou de entrar, depois do lançamento, que foi feito pelo Nelson, o Príncipe Negro, bolado dirente, a bola tocada pro Ricardo sem goleiro, complementar e fazer o segundo, eram decorridos trinta, trinta de bola, rolando na etapa, complementar-se sobre o Ricardo, o dono da camisa dezessete, manda pro placar, dois para o amigo de Pudim, Claro, presidente Vargas, hein, Marquinhos? Isso é que eu chamo de entrar bem no jogo, né, Cacau? Não deu tempo nem de eu buscar o nome dele na instalação, e quando eu fui buscar o nome dele, eu tinha feito o gol. Ricardo, agora tranquilizou pra amigos de Pudim, botou dois a zero, já, faltando aí menos de dez minutos pra acabar a batida, dois a zero, amigos de Pudim, em cima do presidente Vargas aqui no Rio Branco.